Fala aí galera, estamos de volta aqui na continuação aqui da exploração Onde nós já estamos dentro do aeroporto Eu acho que aqui é o aeroporto Sei lá onde é isso, apesar que parece uma clínica de criança Sei lá, é um hospital também, não sei Cara, eu até agora não achei um lugar pra salvar E eu acho que se eu morrer aqui já era Volta lá pra cima de novo Trabalho de descer É meio complicado Quer dizer, até agora eu não vi bichas enforcando seus bebês E um mutante Z Que é isso Vamos explorar pro que a gente acha Alguns lagzinhos legal aqui dentro Você é doido, tá insano os lagzinhos Mais uma fita Olha o carinha aqui que pegou a criança aí ó Cara, não é possível que não vai ter nenhum lugarzinho aqui pra mim salvar esse jogo Eu acho impossível isso Não podia salvar aquele lugar Por isso que eu gosto de andar sempre com graveto Só que eu fiz Fogueira Me troca um play aqui ó Pra isso Filho dele Filho dele Filho dele Tá morto, não é possível Não é possível que esse moleque tá vivo Filho dele Filho dele Filho dele Cara, que bizarro, você é doido? Faltou o bracinho no boneco. 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 Faltou um guia, um mapinha para dizer o que a gente faz. Faltou o bracinho no boneco. Faltou o bracinho no boneco. Tem uma coisa ali. O patazinhas, essa dos bichos. Faltou o bracinho no boneco. Eu quero saber que dentes esses bichos tem. Então uma pegada vindo até aqui, então uma subida aqui. E aí o cara falando vai escrevendo no caso comigo. Vamos ver aqui. Tem essa pegada aqui, velho. Que sonho. Deixa essa porra voa aí. Deixa eu ver como é que ela dá esse estipulacinho. Deixa eu ver. 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 Vamos lá. Acho que escrevi errado. Vamos lá. Vamos lá. Era o menino ou a menina? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coisa bizarra. Vamos lá. 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 Fácil demais Caramba, pior do que eu acho que eu vi até agora Fácil, fácil Acabou? Pronto, quero ver o que eu faço agora Fácil pra ver se eu fiz Fácil, cê é de prazer Fazer seus olhos Fácil Fácil, tá ligado Fácil, tá ligado Esse cara te comprou só que eu tô me lembrando Fácil pra saber Fácil pra ver se eu tô me lembrando O que que é isso? Tem água aqui? O parque? É também vestido. O parque? O parque? Tem uma bomba aqui ainda, vamos fazer bomba Esses ai eu tenho medo Por que não acho que ficou mais Que é isso aqui E agora Tem passagem por aqui Tem uma bomba aqui Acho que é voltando pro mesmo lugar que eu vim Vamos pra cá Entra aqui não Será que eu vou agora pegar aqui Pra cá Vamos fazer o botão aqui Deixa eu descer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tô achando que tá fácil demais Não é possível Não é possível Não é possível ver Cara deixa eu Hands me dar uma ajeitada aqui esse mesmo é exclusivo esse mesmo é exclusivo esse mesmo esse carro ali não tem nada aqui ver que não tem nada até onde a gente vai essa visibilidade também lá de baixo é ruim mas a gente escalando teria que dar pra enxergar perfeito solta solta puxantinho eu vou sair daqui vou pra onde agora cadê meu que te mergulho ó o que que houve aqui gente tô mergulando mesmo não acredito que eu vou sair daqui de novo sei que o GZ era esse troço isso vou alargar o green line af não acredito isso varia de novo eu pensei que o GZ era velho poxa o GZ era velho estou empolgado estou empolgado já aqui vou sair de novo vou sair de novo e aí 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 o que se vai botar uma pedra aqui no lugar Vamos na outra Aperta o centro O que eu laguei é, parece que são as pessoas aqui, são os esqueletos, para descer aqui, Agora é interessante, se desce não tem nada para salvar, eu juro Deixa eu botar aqui para ver se melhorem mais para a gente, O que eu estava achando fácil de mim? Vou acabar saindo a caverna de novo, eu vou olhando em baixo para ver o que é aquilo ali, Deixa eu botar de novo, Vai vir acabar vindo algum chefe, vamos ver, Vou botar minha espada aqui de volta, pior que eu estou sem arco, Eu vou botar essa peça aí, se eu não cheio em forma de tomeir nada, Misericórdia Desenho maravilhoso Vai vir daqui não Os cachos não tem nada Vem daqui Não sei Opa, alguma coisa ali Um sinalizador 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 Aqui, ó. Nossa. Gente, cidade. Nossa, viu? Ah nossa, umas letras Que as ali é mata E aí Caiu outro avião, vamos ver agora Pior de tudo, que não achei nenhum lugar pra salvar, velho Ah, não é que eu disse que eu ia Não, velho, não tá fácil ainda não, velho Os bichos bate doido, bate doido, velho Aqui fala conosco sobre o seu novo livro, Rescue, junto com o seu filho, Titty Por favor, dê-lo para Eric LeBlanc Ah, eu vou pegar essa machada Ah, é muito ruim, velho É uma coisa que eu amo É... Ah, 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 é... Não é um finanço mais bizarro, assim, a dificuldade pra mim matar um bicho melhor, porra. Ainda faze o vídeo com a tessimais, já adeus. Tessimais, já adeus. Valeu aí galera que vocês estão vendo aí, finalizei o jogo Pena que não fui em aqui, fui sozinho o solo É muito fácil, fácil, fácil E vou ver se eu faço mais uns dois vídeos ainda, a procura do... Agora vou salvar onde é que é a procura do... Do machado velho E vou ver ainda se tem alguma... Como é que se diz... Alguma cadena que eu não explorei ainda não fui Mas... O objetivo foi completo, o zeramento, achei muito fácil demais Eu esperava um pouco mais de dificuldade Não sei se eu inicio mais uma partida não difícil pra ver É... Valeu, vou finalizar esse vídeo por aqui, valeu, falou Espero que tenha gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau